Olá, se você está vendo esta mensagem na parte superior do seu painel de parceiros de Voxat, quer dizer que você ainda não atualizou o estado dos seus clientes. Para atualizar o estado dos seus clientes, basta vir na área de clientes, habilitar a opção quem está conversando e selecionar quem cuidará dessa conta do seu cliente. Afiliado significa que é você quem irá fazer a venda, quem irá oferecer descontos e até mesmo oferecer suporte para os seus clientes. Informar o gerente de Voxat significa que é a equipe da Voxat que irá fazer a venda ou o suporte do seu cliente. Esta opção é para que você tenha um maior controle sobre os clientes indicados para Voxat e que você aproveite melhor dessa nossa parceria. Obrigado!